Estamos no ar, Lucas? Sim, estamos. Silvio, ele escreveu no tieto. Ok, agora acabo de saber. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Silvio Rosa, professor de filosofia da Unifesp. Estou na companhia dos professores Luciano Gatti e Eduardo Silva. Eu vou apresentá-los, passar a palavra a eles para que o debate se dê e, eventualmente, a vocês que estão nos assistindo. O professor Luciano Gatti tem dupla graduação em filosofia e direito pela USP, mestrado e doutorado em filosofia pela UNICAP. Luciano Gatti realizou pesquisas de pós-doutorado na PUC, em São Paulo, na New School for Social Research, em Nova Iorque, e no Centrum for Literature and Culture Action, em Berlim. Luciano tem experiência na área de filosofia, com ênfase em estética, teoria crítica e teorias do teatro e do romance. É professor de filosofia, como dizia, na Universidade Federal de São Paulo e autor dos livros Constelações, Crítica e Verdade em Benjamin e Adorno, saiu em 2009, e a peça de aprendizagem Rainer Miller e o modelo brestiano, saiu em 2015. Luciano traduziu a obra que está no foco de concentração do debate de hoje, a obra de Adorno, sem diretriz, parva estética. O debatedor Eduardo Silva, com sua graduação em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em filosofia pela UFMG e pós-doutorado na Universidade de Lüneburg, em 2013, e também pelo Teodor Adorno Archivo, em 2014. Ele foi professor de Relações Internacionais, na PUC, de Minas, e professor visitante na Universidade de Lüneburg, em 2017. Experiência nas áreas de filosofia e ciência política, com ênfase em filosofia contemporânea, filosofia das ciências sociais e estética. Atualmente, professor da UFMG. Pois bem, eu gostaria de passar imediatamente a palavra ao Eduardo. Se for o caso, eu entro para uma ou outra observação, um outro comentário, uma outra pergunta. E está lançado o debate, então. Eduardo, você quer começar? Posso começar, sem problema nenhum. Bom, eu de imediato agradeço. Fiquei muito honrado com o convite. É um prazer debater com o Luciano, com o Silvio e com as demais pessoas. O lançamento desse livro, um livro realmente muito importante. não tão conhecido como o livro. Vários artigos, ensaios são conhecidos, ou quem tem a proximidade maior com a obra do Adorno, mas como o livro, ele é menos conhecido do que deveria. Então, eu fico muito contente em poder ter essa oportunidade de discutir várias questões com vocês. Agradeço o convite e também reitero aí a alegria que é poder conversar com o Luciano, com quem eu já troco uma conversa de longo tempo. Nós temos conversação continuada aí já de, talvez, quase duas décadas. Bom, Luciano, eu fiquei super contente com o convite, mas antes eu já tinha ficado contente com o livro. Assim que eu fiquei sabendo que tinha sido lançado, eu comprei, li, reli, antes mesmo do convite, eu já tinha lido o texto com muita atenção e fiquei muitíssimo contente com o resultado. Eu acho que você, de fato, enfrentou um problema super difícil, que é a tradução de um texto do Adorno, com essas características, é por aí que vai minha primeira observação, e com um resultado muito interessante. Mas antes de chegar nisso, eu quero discutir com você mais pontualmente algumas questões, mas eu queria que você refletisse um pouquinho, que a gente debatesse um pouquinho sobre uma questão que eu acho que é um condicionante importante no problema da tradução em geral. É evidente que a recepção de Adorno não é recente no Brasil. Ela tem aí algo chegando próximo a quase 50 anos. Se a gente for pegar as primeiríssimas ocorrências, ela já tem quase 50 anos e ela é, digamos assim, constitutiva de uma certa tradição interpretativa muito relevante, relevante até internacionalmente, há pelo menos 30 anos. Só que o que eu acho que é interessante nessa questão geral da tradução é que, embora especialistas tenham já tratado com a obra do Adorno há tanto tempo, as traduções, elas não apenas não seguem esse mesmo ritmo. Se a gente for pensar, nós temos uma tradução importante em 85, depois temos uma tradução importante em 92, aí temos uma importante em 98, aí depois temos uma importante em 2009. Ou seja, tem certos momentos em que as traduções de textos-chave chegam ao Brasil e formam a partir daí um pouco uma massa crítica. E essa é uma das primeiras questões que eu acho que é muito interessante a gente debater. Em que medida, vendo já uma tradição de recepção de gente que está lidando com Adorno, seja em outra língua, seja no original, no momento que a tradução chega, por um lado, se forma uma massa crítica, eu acho que isso é inegável, a gente percebe isso no Brasil, mas isso é uma questão sociologicamente bastante evidenciada já. Mas mais do que isso, ela fixa também, é como se ela tivesse, ela criasse massa crítica e ao mesmo tempo ela desfixasse certos problemas. Isso é que eu acho que é uma coisa muito interessante pensar. Uma vez que uma tradução chega, daí 3, 5, 10 anos, existe um estoque de problemas, e, portanto, uma certa maneira de ver o autor ou a autora que consolida isso para além de especialistas. Então, evidentemente, no caso do Brasil, isso se faz em torno do dialeto esclarecimento e dos textos sobre indústria cultural, em primeiro momento. Depois nós temos uma alteração desse cenário, mais recente, em função, em particular, da edição da Unesco, mas antes disso, um pouco, né, um pouco antes disso, por conta da tradução da dialética negativa. E aí nós temos a fixação de um outro conjunto de problemas, não mais dentro de indústria cultural, estética em particular, mas também abrindo-se para um problema geral que envolve metacrítica, gnosiologia, enfim, vários outros problemas na aula da dor. Então, essa é uma questão que me parece que tem dois componentes, é sobre isso que eu queria que eu te ouvi primeiro. Ele fixa, de um lado, né, a tradução, ela fixa vocabulário, ou seja, ela fixa, tem uma fixação de certas maneiras de lidar com os textos, mas também uma fixação de conceitual. E, por outro lado, ela cria uma base textual comum, e nesse sentido, ela fixa uma outra maneira, por isso que eu estou falando que ela desfixa, no sentido que ela fixa uma outra, ou ela propõe uma outra maneira de compreender o autor. Tendo isso como pano de fundo, é um pouco uma hipótese, mas eu acho que é uma hipótese bastante fecunda para a gente começar a pensar, o que você acha que acontece com a tradução desse texto? Esse texto sendo lido, esse livro, sem diretriz, de fato, ganhando a notoriedade que merece, o que acontece do ponto de vista, quais são os deslocamentos importantes? Quais são os vocabulários que são fixados? E quais são os deslocamentos importantes nessa fixação, né? Naquela outra, ou seja, na fixação de certos temas que se tornam recorrentes. Existem novos temas? Quais são os novos temas? Como é que você pensa isso? Estava aqui ligando o som. Bom, primeiro eu agradeço a presença do Eduardo, eu convidei ele há um bom tempo, eu e o Silvio conversamos juntos a respeito dessa mesa, né? Acho que no momento lá atrás, quando o livro foi lançado, né? Então, já tem um diálogo sobre essa mesa, mas um diálogo já há bastante tempo a respeito da obra do Adorno e vários temas correlatos, né? Então, eu começo agradecendo a presença do Eduardo aqui e também a presença do Silvio, né? Que nos ajudou a organizar essa mesa e acho que é especialmente interessante fazer essa mesa no contexto do Leo Prat, que propõe um tipo de reflexão sobre tradução e a relação entre estudo de filosofia e o estudo da tradução, né? E acho que aí a questão que você coloca, Eduardo, a respeito da tradução e recepção, ela é fundamental, porque, bem, todos somos professores universitários ou nos formamos ou começamos a ler esses textos na universidade e sabemos muito bem que, embora esses textos tenham uma circulação para um âmbito que vai para além da universidade, sabemos que, em grande parte, esses textos só existem nos cursos de graduação a partir das traduções, né? Então, acho que isso é fundamental para a gente pensar a própria recepção de um autor, né? Então, em certo sentido, é bastante natural que os jovens pesquisadores que são formados na graduação, depois no mestrado, depois no doutorado, quando a gente pensa isso em função da recepção de um autor, de uma autora, de um grupo de textos, né? É essencial pensar que essa recepção ela é formada por aquilo que é traduzido. Claro que depois, quem vai fazer uma pesquisa mais especializada, vai chegar num doutorado, tem condições de ler os textos na língua original, vai sair dessa recepção primeira, né? E vai poder lidar com um estoque muito maior, com um repertório muito maior de textos. Mas acredito que, nesse sentido, a presença da tradução, ela tem essa função fundamental que é de estabelecer, de fato, o que é recebido por nós no âmbito da obra de um autor. E no caso do Adorno, acho que você citou aí todas as etapas fundamentais, né? A tradução, no meio dos anos 80, feita pelo Guido de Almeida, da dialética do esclarecimento, é, de fato, marcante para, talvez, 10, 15, 20 anos de recepção do Adorno no Brasil, né? E, embora seja um livro que tem um livro de escopo bastante abrangente, mas, ao mesmo tempo, é um livro que é um momento da obra do autor, né? E, no caso de ter uma recepção de uma obra muito variada como a dele, que é orientada em função de um livro, isso cria uma leitura de viés do conjunto da obra, né? Na medida em que nós lemos a reflexão social do Adorno, a reflexão filosófica, a reflexão estética, a partir daquilo que foi debatido pela dialética do esclarecimento, né? Então, isso é fundamental para entender a própria recepção do autor, e não só esse livro em particular, né? Então, nesse sentido, na medida que as traduções foram caminhando, foram aparecendo, quando gera isso que você definiu de maneira muito bem como desfixar a obra do Adorno da dialética do esclarecimento. Então, isso possibilitou que outros temas viessem à tona, e acho que é tão importante quanto, né? Pensar que os mesmos temas podem, ou temas análogos, né? Podem ser lidos por vieses que não são exclusivamente da dialética do esclarecimento. E aí, acho que esse livro, ele coloca o Sem Diretriz, né? Junto com outros textos, né? Abra uma oportunidade para a gente pensar, por exemplo, de maneira mais evidente, acho que tem várias questões, mas talvez essa seja mais clara para uma recepção mais geral do Adorno, né? Por exemplo, tem textos sobre indústria cultural que apresentam questões que indicam reflexões novas do Adorno a respeito do tema. Então, acho que isso aparece no ensaio sobre cinema dos anos 60, né? Que é o Transparências do Filme. O resumê da indústria cultural que, em geral, é lido com uma espécie de simples texto de divulgação da reflexão do Adorno que está lá na Dialética do Esclarecimento, né? Daquele grande capítulo sobre indústria cultural, que é um texto, aliás, que esses dois textos, aliás, já tinham traduções interiores, né? Não é a primeira tradução essa, mas eu acho que no contexto de um livro como esse, pensado pelo próprio Adorno como um volume de ensaios que tem uma característica própria, né? A gente pode até falar um pouco daqui adiante a respeito da ideia da coletânea, né? Como que a gente pensa um conjunto de ensaios. Se a gente examina o resumo da indústria cultural ao lado da... No mesmo volume que está a reflexão sobre o cinema com outras reflexões a respeito sobre a arte, sobre a própria questão da arte autônoma, relação com a tradição, eu acho que fica mais evidente que aqui é uma reflexão que tem nuances muito importantes em relação àquela lá de trás, né? Então, acho que no ponto específico dessa questão da reflexão sobre a indústria cultural e até, assim, o Adorno é muito conhecido no Brasil por meio dessa reflexão justamente por causa da tradução nos anos 80 da dialética do esclarecimento, né? Então, não é à toa que meio que involuntariamente começam respondendo a sua questão um pouco por esse tema que é o que mais vem à tona de maneira mais imediata quando a gente pensa a obra dele, né? Então, no certo sentido, para pensar esse segundo momento da sua questão, eu acho que tem vários outros temas no texto que estavam em circulação aqui antes, provavelmente introduzidos pela dialética do esclarecimento, mas quando tem um lance importante a respeito da arte, da arte autônoma, quando a gente tem dois volumes que são o Prismas e depois Notas de Literatura, que colocam novidades a respeito da reflexão sobre a arte, né? e acho que aqui um pouco encaminhando um pouco para o final da obra do Adorno, se a gente pensa a Sem Diretriz como uma espécie de como ele pensou, não uma introdução, não é o caso, mas uma espécie de propedeutica para a teoria estética que ele estava pensando ali, a gente tem questões novas a respeito da arte que não estavam presentes até então, né? Então, talvez o ensaio A Arte e as Artes, que de fato talvez seja a reflexão mais avançada, a última reflexão do Adorno sobre a arte, tem esse, tem um pouco essa função, né? De colocar a questão da imbricação que a gente pode discutir daqui a pouco, que também é um texto que tinha tradução antes, feita pelo Rodrigo Duarte, mas há bem pouquinho tempo, né? Então, de fato, num momento assim bem recente. Então, eu acho que assim, o tema, o livro, ele não tem propriamente grandes novidades temáticas, mas eu acho que ele implica olhar de uma outra maneira, olhar diferenças importantes a respeito de vários temas, principalmente temas associados à reflexão estética do Adorno, em função dos textos que nós já tínhamos aqui, né? Então, esse momento de desfixar, eu acho que talvez todo livro novo do Adorno tem um pouco essa função, né? E aí, a questão da fixação de conceitos, né? Aí, acho que é o trabalho cumulativo, né? Do trabalho do tradutor, do trabalho de tradução, que acho que sempre se beneficia do trabalho feito por traduções anteriores, né? Acho que eu aludi a isso brevemente no trecho final, né? Da apresentação do livro, né? Porque mesmo, a gente pode até dizer, olha, traduções ruins atrapalham, traduções ruins não ajudam, mas quando você, de fato, está traduzindo, qualquer tradução ajuda. Então, nós aprendemos tanto com as ótimas soluções que alguns tradutores conseguiram produzir, quanto problemas de traduções existentes, seja para a língua portuguesa, seja para outras línguas, né? Então, é como eu falei, você tem um terreno meio, já bem demarcado, mesmo quando não são as traduções dos mesmos textos, né? Então, eu fiz questão de mostrar que eu consultei várias traduções desses ensaios que já tinham, cinco desses ensaios já existiam em língua portuguesa, em português feito no Brasil, né? Enquanto que há uma tradução completa para o espanhol do livro, Mas, além de ter consultado esses textos, eu consultei trabalhos de traduções para outros livros, né? Traduções de outros livros, né? Então, a dialética negativa, notas de literatura, esses volumes recentes da edição da Unesp, que aí você vê como cada tradutor lida com, não só com problemas conceituais, né? Com conceitos que reaparecem ao longo da obra, mas também como cada um encontra essa versão em português, né? para a língua do Adorno, né? Para esse alemão que ele coloca, né? Então, acho que seria um pouco essa... Eu acho que eu posso pegar daqui imediatamente, Luciano, porque, olha só, uma questão que eu fiquei pensando é, porque você justifica, eu acho, de modo muito sucinto, mas muito claro, as escolhas de tradução no final da sua apresentação, né? Porque eu acho que esse problema como traduzir, ele é evidentemente importante, não apenas nessa mesa, mas ele é importante em geral. Só que no caso do Adorno, nós temos no Adorno um condicionante diferente, porque não se trata apenas das dificuldades inerentes à tradução de uma língua, por exemplo, uma das dificuldades inerentes à tradução de uma língua declinada, ou alemão para o português, uma língua não declinada. Mas tem uma coisa específica que é isso que você está tangenciando, que você já anunciou, que é o Adornês, ou sei lá, o alemão do Adorno, né? Ou seja, além do fato de termos as dificuldades que são as dificuldades específicas de toda tradução, no caso do Adorno, eu estou dizendo que isso não acontece com outros autores, acontece com uma série de autores e autores, não é evidente? Mas no caso dele, há uma questão muito interessante, porque os problemas formais e conceituais, que eu diria que são intrinsecamente adornianos, eles envolvem, muitas vezes, opções em relação à construção do alemão. Ou seja, na construção do alemão do Adorno, alguns dos problemas conceituais, por exemplo, um deles que é muito evidente, você tem uma construção, em geral, um pouco artificial, porque ela serve, muitas vezes, não em todos os textos, e aqui, no próprio volume sem diretriz, isso é mais ou menos acentuado, dependendo de duas grandes nuances que eu acho que o texto tem, tem textos que são mais teóricos, ou se você quiser, até um pouco metateóricos, você tem outros textos que são materiais, nessa distinção que o próprio Adorno faz, textos que são metateóricos, textos materiais, mas os textos que são mais materiais, eles não têm tantas características, mas os demais, sim, que é o fato de que essas escolhas de construção do alemão, elas, de imediato, esse alemão que eu estou falando que tem uma característica meio artificial, quanto mais você conhece o alemão, mais você vê essa característica na obra do Adorno, no modo que ele escreve, que diz respeito a uma questão que pode ser capturada de diferentes maneiras, o problema do deslizamento semântico, ou então, daquilo que é o deslocamento categorial, ou seja, um termo serve a sentidos distintos em relação à sua composição no próprio formal, e por outro lado, ele serve também a diferentes modos de ver o mesmo problema, eles deslizam entre categorias, quase entre campos de conhecimento, e também tem deslizamento semântico na textura do texto, na fixação, e isso é uma coisa que foi muito difícil, que eu acho que é realmente difícil em textos em que isso é o problema, que é o caso da dialética negativa, que é a minha experiência de tradução. Na dialética negativa, nós fizemos a mesma opção que você, que você justifica, que é o seguinte, não facilitar erroneamente, ou seja, não é que não se trate de em algum momento você não tornar aquilo palatável, mas não tem sentido pensar assim, vou facilitar a exposição do texto em adorno, porque essa facilitação implica decisão do ponto de vista do tradutor. Eu senti isso muitas vezes na dialética negativa, se eu for facilitar aqui, é uma construção muito elíptica, muito paratática, mas se eu fosse facilitar aquele complexo de sentido que está no alemão, ou seja, que você não tem certeza lendo em alemão qual é a nuance mais forte, qual é o argumento mais forte, qual é inclusive o direção do argumento, ou qual é o deslizamento ou esse deslocamento categorial que está ocorrendo, quando eu faço opção eu entrego uma delas, e nesse sentido a tradução torna-se evidente, toda tradução tem um componente de interpretação, mas ela se torna uma interpretação com um viés um pouco forte. Então, eu acho que você justifica isso muito bem, mas a minha questão em relação a isso é essa decisão, decisão de fixar uma tradução, para usar de novo a expressão fixar, fixar uma tradução, porque essa tradução agora passa a ser referência, que ela mesma toma decisão, consciente, como foi o caso também comigo e Casanova lá na Dialética Negativa, de não tomar todas as decisões por quem lê, como que isso na sua experiência da tradução desse texto se revelou? Vou te explicar por quê, porque a minha impressão é que é distinto, que a gente poderia dizer que quase se trata de traduzir dois tipos de texto do Adorno em sem diretriz, um conjunto de textos que tem componente quase confessional, biográfico, em primeira pessoa, que são textos que, em geral, estão próximos de coisas que quase ninguém conhece na obra do Adorno, eu acho que é muito próximo, por exemplo, está lá em cima onde vou pegar, Infância Amor Bar, tem vários textos que têm essa característica, meio biográfica, confissional, eles se apresentam numa tessitura ou numa determinada tonalidade que nem exige esse tipo de trabalho, exige um trabalho poético mesmo no sentido meio Zé Paulo Paz, sabe? Então, existem uma parte dos ensaios, é quase como se fosse um Luciano traduzindo e outro é outro, porque uma, vou explicar, porque aqueles textos mais teóricos, aqueles textos em que você tem, de fato, uma verve adorniana mais clássica, a forma acaba tendo uma decisão de manter a dureza do texto, manter as assimetrias, manter os contraditórios, digamos assim, internos ao próprio texto. Nos outros, parece que é outra coisa, eu acho que isso é um dos melhores resultados do seu livro, honestamente, é o fato que de vez em quando é como se fossem dois tradutores, como se você tivesse que vestir uma cabeça de tradutor para traduzir os textos que saíram em Neuer und Schal, que é isso que é muito interessante, Neuer und Schal, no FATS, no Züdeutsch, que são textos em geral biográficos ou então que tem característica que eu estou chamando de quase confessional e um outro cara que é um cara muito versado no modo como se traduziu no Brasil o adorno, que aí sim, em alguns momentos, aparece aquele adorno que a gente não tem certeza e a gente não sabe por onde pegar. Como é que você fez isso? Essa é uma pergunta realmente de interesse de quem traduz também, né? Você traduziu separadamente porque tem uma chavinha ou você não sentiu essa chavinha? Bom, interessante você observar porque me leva um pouco a pensar o trabalho que foi feito, né? Bom, como essa questão é mais difícil, eu chego a ela depois. Eu vou começar pela questão anterior, quer dizer, o outro aspecto dessa questão que é a de não poupar a dificuldade, né, do texto ou de como escolher tentar reproduzir, ainda que soe estranho, um tipo de estrutura que está presente no alemão que não é perfeitamente adequado à língua portuguesa, mas que, de uma certa maneira, evidencia uma certa especificidade que o autor tem no uso da linguagem, né? Talvez isso ocorra um pouco porque talvez nenhum de nós que faz tradução em texto de filosofia seja tradutor profissional, ou seja, nós somos pesquisadores que, primeiros alunos, depois pesquisadores, professores, que têm que lidar com textos que são em língua estrangeira e textos que têm um vocabulário técnico e que, quando esses textos não estão em tradução, nós temos que ou ler em uma outra tradução ou, então, aprender a língua original para ler, no caso do Adorno, você tem que aprender alemão. E, quando você começa a escrever sobre o assunto, quando você vai citar um texto que não está traduzido, você traduz, né? Então, já é um primeiro exercício de tradução com o sentido de explicitar, de fato, uma articulação que está ali naquele texto, um problema que está ali naquele texto. Então, a preocupação inicial não é tanto a de aproximar esse texto de um grupo mais amplo de leitores, mas, de fato, fazer com que a questão que está ali apareça. Então, acho que esse é um processo um pouco progressivo que você vai, desde entender o texto em língua estrangeira, se apropriar dele na forma de um texto próprio em que esse texto é traduzido, depois traduzir um trecho maior e até chegar a trabalhar um texto desse, por exemplo, em sala de aula ou traduzir um ensaio inteiro, que aí, uma coisa que eu fui percebendo um pouco, meio intuitivamente, depois um pouco também em sala de aula, quando, por exemplo, acho que vários, vários anos atrás, eu fiz um, no curso que eu estava dando na graduação, fiz alguns seminários sobre a mínima morália. Então, pegava um único aforismo, um grupo de alunos se apresentava esse aforismo. E ali, assim, pegando, trabalhando bastante tempo um aforismo e comparando, a gente tinha três traduções para o português da mínima morália, Uma em Portugal, duas no Brasil. Das duas traduções brasileiras, acho que uma delas era mais acessível a uma leitura imediata, ou seja, alguém que pegasse o livro na estante e começasse a ler teria menos dificuldade para entrar no texto, talvez, ou assimilar um pouco aquilo que o texto permite que seja compreensível numa primeira leitura. Enquanto que a outra tradução, acho que ela era um pouco mais áspera, nesse sentido, ela era mais próxima dessa construção do alemão, do adorno. só que ao mesmo tempo, quando você faz a segunda, a terceira leitura do texto e nota que aquela que parece mais literal, que parece menos acessível, ela também te dá, depois de um certo esforço, uma compreensão melhor do texto, ainda que você não faça o cotejamento com o original. Então, trabalhando em sala de aula, eu vi, olha, a tradução mais literal, mas talvez menos portuguesa, ela ajuda mais a entender o texto do que a outra. Então, essa é uma experiência que eu fiz, depois acho que lendo várias traduções, pensei um pouco nisso também. Então, a opção, no caso aqui, de manter uma certa estrutura estranha, quer dizer, no alemão, para os alemães, o alemão do adorno já é estranho, transposto para o português, ele pode ser ainda mais, quer dizer, certamente ainda mais. Então, a decisão foi um pouco nisso, ou seja, não no sentido de me orientar por uma concepção de tradução, mas no sentido de, de fato, trazer um texto que traga a complexidade do texto original, fazer uma tradução que traga, que mantenha essa complexidade, e que, de uma certa maneira, tenha um viés meio funcional. Ou seja, ela, por trazer essa complexidade, por trazer mais perto, ainda que isso exija mais esforço numa primeira leitura, ela talvez permita uma compreensão melhor do pensamento do ator. Justamente porque tem isso, tem essas longas frases em que o que é afirmado tem que ser negado, tem esse movimento dialético, esse movimento da contradição na composição de cada frase. Então, o pensamento, ele está ali em operação nessa frase. se você suaviza isso no processo de tradução, acho que é uma dimensão importante desse pensamento que se perde. Então, assim, não é um texto de ah, você senta, lê e retira o significado. Não, é uma coisa que entender como que o pensamento meio é construído na linguagem por esse movimento próprio, né? Então, acho que a decisão de não poupar, de justificar de uma certa maneira era isso, por mais que às vezes sou estranho, né? E assim, traduzindo, às vezes eu tinha várias versões para algumas das frases mais espinhosas, né? Tinha coisas, mesmo conceituais, assim, que falei, não, não vou manter porque aí talvez seja exagerada demais, né? Então, para a questão da imbricação, lá tinha até uma outra opção para aquela que ficou, mas eu falei, ah, não, talvez o setão literal aí também talvez não funcione, né? Então, acho que a opção por manter a dificuldade e manter de uma certa maneira uma certa dimensão da língua de saída, né? No português, decorreu um pouco disso, né? Eu lembro de uma entrevista, não lembro onde eu li, mas de uma entrevista do Rubens Rodrigues Torres Filho sobre tradução, né? Em que perguntam para ele se o trabalho dele de tradução, que assim, um dos grandes tradutores de filosofia alemã para o português, né? Se o trabalho dele era orientado por uma concepção de tradução ou coisa nesse sentido, ele falou, não, é um esforço de trabalhar o texto em sala de aula, trabalhar o texto numa reflexão para um artigo, para um livro, então, acho que é um pouco isso, é quase um viés meio utilitário da tradução, né? É, não uma reflexão de tradutor, mas uma reflexão de leitor de tradução, eu acho que é um pouco isso, né? acho que tem algo disso, né? Bom, aí, a questão dos dois tradutores nesse livro, é isso, um pouco, ouvi isso, é meio uma, talvez não tinha pensado, acho que, sobre isso, ou o suficiente sobre isso. eu achei muito difícil traduzir esses textos mais pessoais, mais confessionais do Adorno, o amor barro, os textos de viagem, até porque as frases são, talvez, ainda mais estranhas do que nos outros textos, né? Quando não tem um problema, então, eu até fiquei pensando, será que o Adorno é um escritor ruim, né? Quando ele está escrevendo sobre a infância ou coisa nesse sentido, às vezes, tem certas associações que são, não sei, talvez sejam de um escritor tentando ser literário sem, de fato, conseguir ser, né? Então, eu fiquei um pouco com essa dúvida até hoje, se eu não decidi. Então, a estratégia que eu adotei foi a de manter um pouco o viés daquilo que eu estava pensando para os textos mais teóricos, para os textos críticos, né? Mas, de uma certa maneira, talvez eu tenha pensado um pouco mais nessa adaptação para o português, né? Porque tinha questões que, de fato, eu lia, lia, lia na tradução de outros tradutores e aquilo não fazia sentido se eu traduzisse literalmente, né? Então, talvez eu tenha aí, talvez pesado um pouco mais a mão no sentido de fazer com que isso, de fato, soe em português. Mas, ao mesmo tempo, hoje mesmo, de manhã, eu estava dando uma olhada em alguns desses textos, assim, pegava algumas frases, né? E é péssimo, você fala, putz, eu podia ter traduzido isso de outra maneira. Isso aqui continua sendo meio estranho, né? Então, mas acho que nesses textos, pela própria qualidade deles, acho que eu tenha tomado um pouco mais de liberdade em relação àqueles que envolvem problemas mais teóricos, mais conceituais, né? Mas... Eu tenho essa impressão, né? Uma adaptação maior à língua de chegada, né? Para usar essa expressão aí, tão importante lá para os campos, né? Adaptar a língua de chegada, conhecer bem a língua de chegada é decisivo nesses textos. Eu acho que isso foi... Dá para anotar, sim. Deixa eu pegar uma questãozinha de tradução, porque eu queria comentar isso. Eu, quando nós fizemos uma tradução do Direito Negativo, eu fiz isso aqui, acho que não vai dar para ver, não. Ah, dá para ver mais ou menos. Pronto. É um monte de número. São centenas dessas páginas em que eu falo quando aparece um conceito, né? Os conceitos. E esse foi um grande problema. Essa foi quase um... Uma desperta para mim. Porque eu inicialmente pensei assim, bom, eu tenho que fixar algumas traduções. Sei lá, eu. Vai ser o quê? Nexo de ofuscação, contexto de ofuscamento, outra coisa totalmente distinta. E eu tinha que fixar. Então, eu comecei a pensar assim, todas as ocorrências, não tinha ainda... A minha tese inteira, só para quem não sabe, a minha tese inteira é sobre ocorrências de uma categoria na obra da dor inteira. Eu tive que ler ela inteira, porque não existia digitalizado. Se não, eu bateria. Control F, encontrava todas as ocorrências. Então, eu tive que ler. Então, eu já estava acostumado um pouco com essa fixação de olhar as ocorrências. E aí, isso foi um grande, uma coisa super interessante, porque eu peguei os conceitos e aí pus aquilo lá que vocês viram, são as páginas. Tem uma bolinha, quando eu mantém, tem um X, quando não dá para manter. Porque alguns conceitos, eles operam um deslizamento tão grande em algumas passagens, que se você manter o anterior, que você já tinha decidido que é o melhor possível, essa é a melhor tradução que existe para esse termo. Não funciona. E esse foi uma coisa dificílima para mim em relação ao momento da tradução. É verdade que eu peguei a tradução já no meio do caminho. Casanova já tinha começado, enfim. Eu sou o revisor da tradução, mas enfim, traduzir de novo junto, um pouco isso. Mas isso foi uma descoberta incrível. E essa é uma coisa que eu não sei, porque eu não tenho nenhuma experiência de tradução desse adorno, desse segundo adorno. Também ocorre isso, eu também tenho a impressão que não dá nem mesmo para ter como um vocabulário, que é super comum em traduções. Você tem o texto e aí você tem o vocabulário. O termo é esse e ele é traduzido por isso, do início ao fim. Qualquer coisa, esse tempo aqui que está aqui do Fausto Castilho, lá no final, tem a opção do termo do Heidegger, todas as ocorrentes são iguais. Eu não conseguia fazer isso, Nador. Muitas vezes é impossível. Eu sei que o termo é o mesmo. Eu tinha até vontade de pôr na notepad página. É o mesmo termo, mas aqui ele está com outra inflexão. Qual é a sua impressão disso? Você fez alguma coisa semelhante? Você tentou fixar na sua cabeça eu vou traduzir tal palavra assim? Sim, acho que aconteceu exatamente isso. Quando você vai começar a tradução, você começa a fazer planos que depois você tem que abandonar. Então, uma das ideias no início que eu tinha era de estabelecer, fazer uma espécie de glossário. Isso. Então, faz uma lista de conceitos, aquilo que é conceito mesmo para valer, e dou uma ou duas ou três ou três versões possíveis. Então, não tem, por exemplo, G-Builder, que é formação, mas pode ser obra, pode ser composição, enfim. Tem várias formulações. Depois isso vai se estendendo. O mesmo conceito tem quatro, cinco traduções possíveis. Aí você pensa mais para que serve esse glossário, além de eu simplesmente dizer que eu fiz esse trabalho de enumerar traduções possíveis de um mesmo termo, né? Então, deixei isso de lado. E o que eu fiz foi, em casos, assim, também, como era uma tradução, não é uma tradução comentada, não é uma tradução anotada, né? Então, não carreguei de notas, né? Mas fiz essa coisa, às vezes, um pouco pedante, né? Que é manter o original entre colchetes, né? Então, às vezes, você tem variações de tradução para o mesmo termo, né? E, às vezes, é até interessante que seja... A diferença apareça, né? Eu dou um... Outro exemplo de um texto de uma tradução do Rubens, né? Que eu consultei na época, né? Em que tem esse termo que é a Dastellum, né? Que é a exposição, ou apresentação, ou representação. E ele faz uma... Tem um ensaio sobre... Acho que a filha natural, né? Do Goethe, né? Do Goethe, né? Que é um comentário... Acho que é uma recepção do Fichte dessa peça, dessa peça do Goethe, né? E aí ele joga, ele explicita no comentário as várias acepções possíveis desse mesmo termo, né? Então, às vezes, é encenação, às vezes, é apresentação, às vezes, é representação, né? Então, não tem como fixar, né? Você tem que trabalhar com essa polivalência, essa multiplicidade de sentidos, né? Alguns termos deram mais trabalho. Por sinal, uma das dificuldades que eu tive, que aí eu fiz uma nota longa, talvez seja a nota maior, e que eu acho que até abusaria da paciência de vocês para ler ela inteira, que está no ensaio sobre o funcionalismo, né? Que é uma questão que... Que é a questão da finalidade, né? Ou seja, você tem de um lado a... O Adorno está debatendo, está reconstituindo um debate do início do século XX a respeito do funcionalismo, ele retoma a polêmica do Adolf Luz contra o ornamento, a defesa da arte funcional e estabelece ali uma discussão a respeito do que é a arte autônoma de um lado e aquilo que é o não autônomo, né? E há várias traduções possíveis para isso que não são exclusivamente da obra do Adorno, pelo contrário, né? Tem uma discussão longa sobre isso a respeito das artes não autônomas, né? Que podem ser, no caso aqui, né? Dessa discussão, decorativas, aplicadas, utilitárias, funcionais, etc, etc. E em todas elas, ou praticamente todas as ocorrências, aparece essa palavra em alemão que é o zweck, né? Que é o fim, que é a finalidade, né? O zweckmessig, né? Que é o conforme a um fim, ou o adequado, o oportuno, né? Então, uma palavra que tem uma carga muito forte na filosofia alemana, se pensar da crítica do juízo, da crítica da faturidade, julgar para cá, né? Porque a arte autônoma é aquela que, da finalidade sem fim, da finalidade nela mesma, né? Então, tinha que diferenciar. Sim. Que momento você usa o funcional, que momento são artes decorativas, porque isso se vincula até com certos movimentos artísticos. Você tem arte nouveau, Jürgen Steele, arts and crafts, artes decorativas mesmo, funcional de uma maneira geral, né? Então, eu fiz uma nota longa que... E fiz a nota porque, não para expor a solução de tradução, mas para eu não me perder na tradução. Então, a nota, de uma certa maneira, ela é prévia à tradução e ela foi sendo meio corrigida e feita ao longo do processo de traduzir, né? Então, é pouco longa, mas acho que não adianta eu reconstituir, porque se eu reconstituir oralmente isso aqui, eu vou me perder. Então, eu pego o texto que está estabelecido e leio o que está na página 161 e 162 do livro, né? Que é o seguinte, né? No original, né? Eu puxo a nota a partir da expressão artes não aplicadas, né? E digo, no original, Zweck Freienkünste, né? As artes livres, né? Do Zweck, né? Ou seja, da finalidade. Literalmente, artes livres de um fim ou de uma finalidade. O termo Zweck, assim como as inúmeras expressões com ele compostas, é de difícil tradução e remonta, na tradição estética alemã, aludida por Adorno logo na sequência, ao estabelecimento teórico da autonomia da arte pela crítica da faculdade de julgar de Kant, onde o belo é apresentado como finalidade sem fim, né? Nessa tradição, a arte autônoma tem um fim em si mesma, ou seja, ela observa as exigências colocadas por seus materiais e pela história de seus gêneros e formas e rejeita a orientação da produção artística segundo fins externos a ela mesma, sejam eles religiosos, morais, pedagógicos, sociais, utilitários. O debate sobre o funcionalismo, do qual trata o artigo, esse ensaio, envolve uma polêmica com a ideia de autonomia, em vista da confluência possível entre produção artística autônoma e produção industrial. Ao mesmo tempo, ele lança uma nova luz a atividades conceituadas como artesanato, artes decorativas, artes e ofícios, artes aplicadas ou utilitárias. As opções de tradução têm em vista o contexto da exposição de Adorno. Tzwek foi, em geral, vertido por fim ou função. Tzwek messi por funcional e o Tzwek messi kai por finalidade, no caso da finalidade interna da obra autônoma, ou então funcionalidade, na orientação da arte por um critério externo a ela. Uma tradução mais literal por conforme a fins e conformidade a fins cairia bem numa tradução do texto kantiano, mas pesaria demais no presente contexto. O adjetivo Tzwek gebunden, que vem do binden, que é atar, vincular, ligar, por sua vez, foi vertido por utilitário, aplicado ou funcional, conforme o caso. Que é aquela questão, que você tem que variar conforme a passagem. Agora, quando associado à arte, Tzwekkunst ou Tzwekfreie Kunst, optei por arte aplicada e arte não aplicada, ou ainda arte funcional e arte não funcional. Uma outra tradutora desse texto, que fez uma ótima tradução antes, que é a Zilke Kapp, que eu cito aqui, ou seja, a Zilke Kapp, competente de tradução, foi muito aproveitada no presente trabalho, verte os termos por arte utilitária e não utilitária. O que é correto, né? Agora, como o Adorno em outros textos envolve-se em polêmicas com o que se convencionou chamar de música utilitária, preferi reservar o adjetivo utilitário para esse outro contexto. Por fim, Kunst, que é verbo mencionado por Adorno num contexto próximo a John Rusk e William Morris é vertido por artes e ofícios. É uma lamassal, né? É movidice em todo lugar, né? Então, muitas dessas, todas as opções estão corretas, né? Então, de uma certa maneira, tem que criar um certo, alguns parâmetros dentro do texto a partir do qual, naquele contexto, esses termos se diferenciam, né? Então, por exemplo, a arte utilitária que tem a ver com a música utilitária é algo que o Adorno pensa lá nos anos 20, lá nos anos 10, naqueles debates musicais, quando se pensa em reassociar a arte a outras dimensões, como a dança, o teatro, o cinema que surgia naquela época, né? Então, adotei essa opção, né? De, quer dizer, essas opções ali, né? E, na medida do possível, né? Sem carregar demais o texto, mantive, né? O original entre colchetes, né? Mas é isso, acho que a nota é um bom, uma boa justificativa do motivo pelo qual eu não fiz um glossário, né? Porque acho que só seria um meio ocioso, né? Diante disso, né? Mas acho que coloco justamente esse problema que você coloca, né? Das várias, das várias ocorrências de um termo que exigem que você module, né? na tradução. Sim. Eu vou entrar agora, talvez, eu queria conversar com algumas coisas mais internas dos textos, talvez o Silvio, eu não sei se o Silvio quer sair um pouco da questão da tradução, se você quiser discutir alguma coisa de tradução, Silvio. Eu gostaria, sim, Eduardo, se você permitir. Claro, por favor. Porque eu tenho a impressão que está no, enfim, gravitando um pouquinho em torno dessa questão, por exemplo, de colocar, quando não uma nota de rodapé, então, esse uso dos colchetes. E é um momento específico em que me parece funcionar muito bem, em especial no texto A Arte e as Artes, onde aparece um adorno que habitualmente é contraposto de maneira radical, se não extrema, ao Heidegger, fazendo, não concessões, mas acolhendo algo do Heidegger contra o Borchardt. E o Luciano traduz, inclusive, o Holzwege por caminhos pela floresta. Não exatamente como os portugueses de Portugal, caminhos da floresta, mas caminhos pela floresta. O trecho em questão é na página 255. É mais uma ilustração, digamos assim, do que ele vinha dizendo, ele, Luciano, vinha dizendo agora. e tenho a impressão, dirá o Eduardo, que sim ou que não, desses deslizamentos semânticos extremos, por exemplo, entre poesia num sentido e poesia num outro sentido, em que o próprio texto do adorno nos conduz a esses extremos. Sem os colchetes, eu acho que ficaria ainda mais difícil de dar conta das condições de inteligibilidade, digamos assim, do texto de partida ao texto de chegada. Então, se vocês permitirem, todos, eu gostaria de ler um trechinho que começa na 255 e termina na 256. Parece que permitem, então, eu abro aspas para citar a tradução do Luciano. Quando o texto, ali no final da 255, diz, o texto de Heidegger sobre a origem da obra de arte nos Holtzwege, Caminhos pela Floresta, tem o mérito de assinalar com sobriedade e qualidade material, Dinghaftigkeit, o objeto, uma dimensão que, como Heidegger diz, com justificada ironia, a tão evocada vivência estética não pode ignorar. Qualidade material e unidade, a unidade da rácio, que contudo desaparece no conceito heideggeriano de ser, são inseparáveis. Mas Heidegger dá um passo além, inaceitável para Borchardt, e afirma que todas as artes seriam, em sua essência, poesia, e que a arquitetura, Baukunst, as artes plásticas, Bildkunst, e a música, Tomkunst, deveriam ser reduzidas à poesia. Poesia. Não escapa a ele o caráter arbitrário, não escapa a ele, é Heidegger, não escapa a ele o caráter arbitrário dessa afirmação ao aplicá-la às artes efetivas, ao que ele, em sua linguagem, denomina de ontico. Ele busca escapar desse embaraço por meio da ontologização do artístico como o projetar iluminador de verdade. Isso seria o poetar, Dichten, em seu sentido mais amplo, sendo a poesia, poesia, apenas um de seus modos. Ao contrário de Borchardt, que é um artista da linguagem, Heidegger acentuou enfaticamente o caráter linguístico de todas as artes. Eu não consigo imaginar, nesse caso, solução melhor do que fazer uso dos colchetes, a não ser que você, Luciano, optasse, decidisse, por um outro termo, para Dichtung, que não, de poesia, mas parece que ele continua indisponível em português, não é isso, Luciano? Sim, acho que sim, é exatamente isso, Silvio, tem, até a dupla, nós não teríamos, ou teria que inventar, de fato, uma palavra para que nós tivéssemos dois conceitos em português, dois vocábulos para a poesia, no caso, você tem uma versão germânica, outra latina, no caso, tem várias palavras em alemão que tem essa dupla acepção, até uma que é título de um dos ensaios, que é a tradição, tem a Tradition e a Überlieferum, então, você tem que explicitar de alguma maneira, e eu acho como uma passagem como essa em que o Adorno está de fato jogando com essas diferenças e que essas diferenças são fundamentais para a explicitação do argumento que está aqui, eu não consegui achar uma solução de tradução que pudesse prescindir dessa menção aos termos no original, outro dia eu estava conversando com um colega que está traduzindo o Wittgenstein com outro amigo dele, ele disse que não usaria os colchetes, seria uma espécie de ponto de partida para a tradução de tentar de fato encontrar em português soluções que dispensassem essas diferenciações, espero que ele consiga, que a gente subiu os colchetes, mas eu de fato aqui acho que não conseguiria e até porque acho que é uma maneira de chamar a atenção de quem está lendo para o fato de que o texto está lidando com esses deslizamentos semânticos e no caso das críticas do Adorno Heidegger e nessa questão com Borja tem toda uma dimensão da linguagem da relação da linguagem com o ser o próprio tipo de formulação linguística que é essencial para a colocação do pensamento então não é o fato de ele se referir por exemplo a música como Tom Kunst e não Musik é algo fundamental ali tem uma dimensão do significado do texto que não é traduzível por música você precisa usar às vezes explicitar que é uma versão arcaica ou que não é usada ou que tem uma conotação que se perderia de toda maneira no português e ao leitor de primeira hora perdão Luciano e ao leitor de primeira hora constatando graficamente ou se não materialmente no texto essas diferenças a ele começar a tarefa de meditar a respeito do que poderia estar contido digamos assim sob essas denominações e esse movimento por vezes contraditório por vezes paratático como você menciona em outros textos também mesmo leitor debutante ele estaria convidado a já começar a fazer uma meditação por conta própria dessas diferenças isso acho que exatamente isso e como é um texto que explicitamente ou implicitamente trabalha um tipo de pensamento um autor que está o tempo todo colocando em questão essa relação entre o linguagem e pensamento e não só a linguagem qualquer mas a linguagem escrita a história da filosofia é uma história de textos não é uma história do pensamento é um pensamento codificado na forma de textos então por isso que o Adorno vai dar tanta atenção à questão da exposição à questão do da forma do ensaio justamente porque ele está lidando com esse tipo de linguagem que aparece dessa maneira e aí como você citou justamente a passagem que ele menciona o Heidegger tem uma outra uma outra passagem que aí eu não me lembro agora confesso se eu coloquei ou não em conchetes mas tem uma palavra que o Adorno usa que é bestenden que tem uma conotação heideggeriana ou existente por assim dizer e que para evitar de fato que ele usa em vários vários contextos e não necessariamente como crítica ou aproximação do Heidegger que aí eu preferi traduzir não por o existente mas pela ordem vigente uma tradução um pouco mais livre mas com o intuito de marcar essa distinção entre aquilo que ele está apresentando e o certa conotação heideggeriana do termo então tem mas eu espero ter colocado em conchetes essa também tá bem olha eu fiz essa pequena intervenção apenas para comentar e já devolvo então a palavra a palavra ao Eduardo porque me lembrei da passagem da passagem do Heidegger Eduardo é com você eu vou voltar ao Heidegger mais à frente na hora que for discutir tradição então tradição é o termo tradição então isso é uma coisa interessante eu queria entrar um pouco agora nos textos Luciano mas não assim texto a texto pensar um pouco ainda na questão da estrutura eu já tinha feito esse comentário que talvez esse registro autobiográfico meio confissional você mesmo menciona em algum momento na sua apresentação que ele tem uma característica distinta e nós conversando ele tem realmente esse traço que é talvez algumas pessoas se recordem de Mínimo Morales mas não é de forma alguma o mesmo não está no mesmo tom ele tem uma característica realmente muito distinta e é um pouco em cima disso que eu queria começar a discutir um problema que na verdade passa pelo problema da autonomia e problema da tradição e vai bater lá o Benjamin lá no final para onde eu gostaria de encaminhar acho que a primeira coisa que eu queria notar é o seguinte na sua apresentação você tem uma uma posição muito interessante que é o seguinte dizer que Adorno ainda nesse texto é citando eu acho que você utiliza a expressão defensor incansável da autonomia da arte você usa essa expressão ele ainda é ele permanece um defensor incansável da autonomia da arte e por outro lado o que você quer demonstrar e com o qual concordo subscreva essa interpretação é que essa mesma noção de autonomia ela é eu diria discreta e determinadamente negada você fala que sofre uma negação determinada a noção de autonomia muito específica é sobre isso que eu quero discutir um pouquinho mas eu acho que ainda ela é discreta ela é discreta e determinadamente negada por quê? ela é negada nisso que é esse momento eu acho que a gente poderia já partir um pouco dessa intuição que isso aqui é um momento tardio da obra do Adorno é algo que eu sei que nós compartilhamos de uma parte eu acho que é uma parte mais substantiva hoje da interpretação do Adorno ver essas nuances como a gente já tinha discutido isso aqui é um momento tardio é um pouco o momento da estética tardia do Adorno ao lado desse elemento ou seja que nós temos uma negação discreta e determinada da noção de autonomia na arte porque significa que é uma negação que força uma radicalização é o seu argumento há uma radicalização da autonomia da arte eu queria esmiuçar isso um pouco eu tenho uma hipótese eu queria ver o que você acha dela que é mais ou menos o seguinte me chama atenção que essa radicalização da concepção de autonomia que parece estar ali alicerçada pelo Adorno no sem diretriz ela está alicerçada em dois aspectos por um lado em duas coisas por um lado me parece que ele compreende que houve uma mudança no contexto de produção da arte a saber ao invés de uma arte que é radicalmente autônoma por que sua regra de construção imanente pensando bem no contexto clássico o que significa a arte autônoma isso que eu estou chamando que não é uma estética exatamente tardia algo que aparece nos textos entre 40 e 50 ela é autônoma radicalmente autônoma porque sua regra de construção imanente se faz contra qualquer tipo de condição o que me parece aí é que eu queria notar isso me parece já evidente na sua própria apresentação só que tem um elemento aqui que eu queria destacar que é o seguinte parece que ele está querendo lidar com o contexto com uma certa sentido de autonomia que se espraia para a condição de produção dito de outra forma ela não apenas não tem exatamente mais a mesma condição porque a sua regra de construção formal se faz contra qualquer outra pressão mas mais do que isso é como se ela subsumisse isso porque ela tem que refletir a sua condição de produção ou seja como se nós tivéssemos dois contextos a arte radical do início do século XX ela construía-se formalmente contra tudo ela tinha uma característica digamos assim de um insulamento ao mesmo tempo necessário e importante para a sua própria para a própria atividade crítica que ela ela imanentemente faz aqui parece que a produção tornou-se um problema dito de outra forma é como se o Adorno estivesse começando a olhar para uma arte para a qual a sua posição no processo produtivo é parte do enigma da sua constituição que é algo que talvez tenha de fato acontecido no início do século XX para o momento em que ele está não é mais o mesmo sentido de arte radical ou de arte autônoma ele é radicalizado porque isso que eu acabei de mencionar o sentido de sua constituição ou enigma de sua constituição inclui o problema da sua produção exatamente por isso que vai prestar atenção em um monte de formas de arte um monte de problemas funcionalismo na arquitetura vai pensar em arte a arte um monte de nuances de arte em que o problema da produção da arte ou o lugar da produção torna-se ele mesmo um objeto de reflexão então eu fiquei pensando o seguinte será que não é esse um pouco uma maneira de tornar ainda mais evidente o que é isso que você está mencionando eu estou concordando com a sua intuição que você tem uma radicalização do processo de autonomia da arte uma radicalização do conceito de arte autônoma por uma negação determinada do sentido anterior de autonomia a pergunta é que negação determinada me parece que ela é muito discreta mas é isso é que o enigma da constituição da obra de arte passa a ter que lidar com o fato do seu contexto de produção digamos assim o contexto de produção é incorporado como uma das coisas a mais ao invés de ser uma arte radical porque aquilo é irrelevante ou porque ela se alça para fora daquilo o que você pensa dessa produção como é que você você não chegou a pensar nesses termos como sim acho que a questão é ótima e esses textos tem vários enigmas várias questões que ele coloca a respeito da qual a novidade desses textos em relação a esses termos chaves que perpassam a obra do adulto a autonomia da arte está lá desde o início sempre foi um defensor muito forte e o que acho que começar por aquilo que é comum e depois a gente pensa o contexto da diferença entre os anos 60 de um lado e o período anterior o que é uma defesa incansável mas ao mesmo tempo é uma negação ou considerar a possibilidade de supressão da própria arte num outro estágio social pois nesse sentido acho que é perpassa todo o pensamento dele de considerar a obra de arte a produção artística como fruto como decorrência da divisão social do trabalho então nesse sentido ela é inteiramente mediada pela organização da sociedade e no caso assim é como se ela fosse uma expressão dessa cisão interior da sociedade por meio da divisão social do trabalho então isso implica se a gente pensar um pouco além acho que o Adon dava muitos materiais para pensar isso não se trata de maneira alguma numa defesa até as últimas consequências da existência da arte ou seja se ele tem que pensar a autonomia de maneira radical e de suprimir todas as condições vigentes de dominação social e de opressão ele também está suprimindo essas mesmas circunstâncias que geram aquilo que nós chamamos de produção artística ou de arte então entre a entre a arte e a emancipação acho que o Adon fica com a emancipação então o que pode surgir depois disso é uma questão meio especulativa mas no certo sentido o que é muito forte é que a noção de autonomia ela implica uma consideração crítica da própria supressão da arte e quando a autonomia é levada às últimas consequências é como se tanto no movimento formal interno da obra quanto nessa dialética de arte e sociedade acho que o Adon pensa a obra de arte moderna como sendo cada obra é uma espécie de última obra de arte como se o diagnóstico do fim da arte estivesse fosse imanente a produção artística de cada obra de arte realizasse sempre que houvesse arte a cada momento se realiza então acho que isso perpassa a noção de autonomia e acho que é muito diferente da noção de autonomia como você tem de outros defensores aguerridos da noção de autonomia como Clement Greenberg é o caso mais que aí é autonomia exclusivamente dentro de um meio e um desenvolvimento com o intuito de explicitar aquilo que é o mais próprio do meio acho que no Adono tem uma tem essa dimensão mas tem uma consideração daquilo que é exterior ao próprio meio ou seja no sentido para a sociedade ou no sentido para um extravasamento para outros meios que vai dar na noção de de imbricação por isso que a noção de imbricação é é uma radicalização que uma negação determinada desse momento anterior mas não uma uma correção de rumo ou uma mudança do pensamento é uma radicalização dos próprios pressupostos de autonomia então acho que tem essa 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 dimensão que estabelece uma certa continuidade no pensamento estético dele agora tem alguns textos que são interessantes quando ele e aí eu passo um pouco para a segunda dimensão da sua pergunta quando ele e aí é interessante que às vezes é meio por alusão por incorporar uma questão que parece menor mas na verdade ela implica uma reflexão sobre transformações enormes então tem um texto que à primeira vista seria um dos textos menores do texto que é esse o obituário de um organizador que é sobre o organizador dos festivais de Darmstadt seja aquele cara que o Silvio levantou a mão eu levantei a mão porque você está nesse momento de interlúdio digamos assim entre uma dimensão da questão do Eduardo e outra se você permitir e vocês todos eu gostaria de citar os exemplos que você fornece da imbricação pensando no nosso público e pensando em mim naquilo que vem sugerido na questão do Eduardo de uma negação determinada porém com essa dimensão discreta esse elemento discreto então diz o Luciano na apresentação página 33 lá no finalzinho logo depois de citar mencionar entre aspas a locução fenômenos de imbricação ele nos remete para quem quiser depois e conferir a página 240 da tradução dele e surgem os exemplos colhidos ao adorno ele colhe diz o Luciano exemplos de todas as artes desde o efeito das construções pictóricas de Mondrian sobre o desenvolvimento de técnicas musicais até os móveis de Alexander Calder como a temporalização da escultura mas a maioria de suas referências contemporâneas são pouco familiares ao público brasileiro as composições de Silvano Gussotti são mencionadas como exemplo de uma forma de notação musical capaz de conferir a autonomia à dimensão gráfica da música nas artes gráficas de Rolf Nesch e na pintura informal de Bernhard Schurze ele identifica a tendência da pintura à tridimensionalidade as esculturas de Fritz Wotruba por sua vez aproximam-se de construções de caráter arquitetônico por fim a prosa de Helms transforma técnicas musicais características do serialismo em princípio construtivo perdão para a literatura e depois o Luciano vai desenvolver em especial o serialismo musical transposto em literatura a pintura e o espaço tridimensional depois das possibilidades digamos assim abertas e depois encerradas pelas técnicas de perspectiva então os exemplos de adorno para resumir como diz o Luciano vão nessa direção era essa minha pequena contribuição aí obrigado senhor então não vou que você me interrompeu senão isso pouco por consideração a quem está chegando a esses textos agora esses exemplos são estranhos pegando um pouco a questão do Silvio antes de voltar para do Eduardo esses exemplos são estranhos a nós são vários são artistas que foram importantes no momento em que o Adorno estava observando e depois entraram em declínio ou o Adorno estava dando uma maior importância ou seja uma espécie de miopia na avaliação dos fenômenos ou seja ele estava dando importância a coisas que se revelaram que não tinham muito eu acho que a gente entende um pouco a menção ou a escolha a esses termos a esses artistas a essas obras o simples fato de que o Adorno está simplesmente citando aquilo que ele acabou de ver e mostrando tem tendências que nós podemos observar nesses artistas e nessas obras então e a partir daí ele escreve esse texto que se não me engano é o único no qual na teoria estética mesmo não aparece uma reflexão sobre a imbricação das artes posso estar enganado mas eu acho que é uma exclusividade desses textos então ele está observando aí uma tendência nova e cita alguns fenômenos que segundo ele seriam representativos disso e aí é uma questão de tradução também acho que a gente fez até um debate que a gente fez no lançamento eu estava conversando com o Rodrigo Duarte que tinha uma outra tradução para a imbricação enfim que é um é um neologismo muito estranho inventado pelo Adorno que no original é que ele compõe a partir desse substantivo que é franja e aí ele dá um caráter ativo como se fosse um verbo e substantiva na sequência para mostrar como se cada meio artístico cada gênero tivesse franjas que fossem digamos se associando às franjas das outras então digamos por meio das suas extremidades há uma espécie de vinculação entre domínios autônomos tradução mais literal disso seria enfranjamento que eu até considerei a partir de um certo momento mas deixei de lado achei que seria não sei se correria o risco de optar por uma coisa que sempre aí é uma coisa minha preferência pessoal que sempre me soava mal a questão da imbricação acho que tinha um pouco esse sentido de duas uma espécie de sobreposição de junção de toque por meio das extremidades que é algo que o Adorno analisa um pouco nesse texto para mostrar como ele é um defensor da autonomia não só da arte mas da autonomia dos meios artísticos autonomia da pintura em relação às outras artes da música em relação às outras artes e nesses fenômenos é justamente a imbricação de artes distintas que ele analisa do ponto de vista da radicalização da própria autonomia quando a arte nega aquilo que foi constituído no próprio meio na tradição com o intuito de ir adiante ela também nega elementos que a distinguem das outras artes e num certo sentido também a distingue a arte da própria realidade então na sua radicalização da autonomia ela nega aquilo que a diferencia daquilo que é distinto dela então tem uma mais uma vez isso recoloca de uma maneira essa noção do fim da arte em cada obra de arte e sobre a questão da produção que é a questão que o Eduardo colocou no início que seria uma atenção talvez nova do ador no ar problemas da produção acho que ele observa isso acho que como nos textos anteriores ou seja os problemas surgem não de questões teóricas mas da observação de fenômenos recentes condições materiais é isso no fundo é sempre o crítico trabalhando e tentando entender aquilo que se apresenta a ele como como um enigma ou como uma questão e aí nesse nesse ensaio que eu falei que poderia parecer com um ensaio menor que é o obituário de um organizador que é um texto dedicado ao Wolfgang Steineck que era o responsável pela organização dos cursos dos festivais musicais de Darmstadt que é essa cidade da Alemanha que tinha esses cursos de verão que reuniam a vanguarda musical europeia da época e no qual o Adorno chegou a dar cursos inclusive alguns dos cursos foram depois publicados e aí o Adorno dialogando com a com a com a vanguarda recente seja ele com 60 anos 50, 60 anos dialogando com jovens compositores na casa dos 20 e 30 como Stockhausen como Boulès e outros e nesse texto tem uma consideração muito interessante a partir de duas de dois elementos que nós não encontramos em textos anteriores porque eram fenômenos novos então ele fala primeiro a função do próprio organizador ou seja aquilo que seria um curador hoje o quanto essa figura ela se torna essencial para a própria configuração de uma nova vanguarda ou seja aquilo que seriam casos isolados ela é aproximar esse organizador consegue aproximar por meio da organização do festival isso não é uma mera organização de um evento é o estabelecimento de uma conexão entre linhas de força distintas da música contemporânea que de uma certa maneira cada um a sua maneira está reagindo a uma tradição que é da segunda escola de Viena do Schoenberg Weber e Alban Berg então a função do organizador é algo novo da própria produção artística isso então ele fala olha as condições de produção no caso aqui devemos a se existe uma escola de Darmstadt como ele fala isso se deve ao organizador ou seja uma forma de produção coletiva de alguma maneira isso tem ressonância no museu Valéry Proust né Luciano a reflexão sobre o museu também ou seja essas condições de produção como parte do enigma estou pensando um pouco nessa direção e aí o segundo aspecto que aparece também é aquilo que ele aponta a partir do Stockhausen quando você tem condições de produção que não são mais dos instrumentos acústicos ou do compositor escrevendo na partitura mas os meios de produção implicam recursos técnicos que são financeiramente caros para que um único compositor tenha à sua disposição todos os meios de produção da sua própria música ou seja ele está pensando em instrumentos de produção meios de produção eletrônicos aquilo que seria um estúdio musical que é fundamental para para a música eletroacústica para aquilo que o Stockhausen vai fazer a partir dos anos 50 ou seja a incorporação de um meio de produção eletrônico à tradição da música da música clássica a gente pode pensar isso é uma uma ruptura ou seja não havia esse modo de produção agora há então é algo distinto ou essa transformação do meio técnico de produção é uma decorrência de uma certa reflexão sobre aquilo que está na de problemas herdados de uma certa tradição também então tem essas duas dimensões de continuidade de ruptura que implica uma reflexão sobre essa radicalização da autonomia então acho que as duas questões estão essas duas dimensões estão colocadas ali mas assim é o estado da situação da música que leva ele a se questionar de maneira mais forte a respeito dessas condições de produção então e aí retrospectivamente ele fala o Schoenberg lá na Viena da primeira década do século XX também se ocupou em organizar uma sociedade musical e de como isso foi fundamental para para o próprio desenvolvimento da segunda escola de Viena né mas coisas que não aparecem tanto ou não de fato não aparecem na reflexão musical anterior dele né ou seja incorporar essa dimensão da produção como essencial para o desenvolvimento da própria autonomia né interessante que ele faça aqui no caso da música né Luciano sem querer complicar mais do que o necessário e agora o público que me perdoe também você salienta na sua apresentação que em certa em certa medida a noção de mediação tal como a Dorna concebe é uma mediação à la Hegel ou seja a mediação é mediação interna na obra muito mais do que a mediação da obra com as pessoas ou se não me engano é esse o termo que você usa ou com o processo social e aí fenômenos novos vão de ser levados em conta com certeza mas ao mesmo tempo fenômenos de mais longa duração você acabou de mencionar o Schander por exemplo mas também o Beethoven que acompanha a Dorna a vida inteira uma obra que nós gostaríamos que ele tivesse terminado inclusive sobretudo os peitores de Hegel mais assíduos dadas as homologias e das estruturais que ele estabelece entre a absoluta autonomia de um o filósofo e a absoluta autonomia do Beethoven nas teses contra o Zilbermann teses sobre a sociologia da arte a Dorna não precisa de 11 teses contra o Zilbermann bastam 7 numa delas ele ele vai ele vai dizer do Beethoven algo que vai eu tenho impressão nessa direção estou me referindo a tese número 4 finalzinho dela está na página 152 e posso ler de novo? claro também se for usando uma expressão brodeliana poderia usar uma expressão do Valéry acabou de ser mencionado pelo Eduardo o do cemitério Marinho que diz que Aquiles mas em português não vai dar certo porque tem uma rima interna Achille Achille mobile a grande par um Aquiles que é em movimento mas ao mesmo tempo são grandes passos nesse mundo submerso esse teto tranquilo primeiro verso do cemitério Marinho mas deixemos o Valéry um pouquinho de lado voltemos a essa tese que você traduz então da seguinte maneira no finalzinho dela então Luciano e Eduardo justamente na palavra determinável diz você de umas dez linhas de baixo para cima determinável é também o teor social imanente às obras de arte por exemplo a relação de Beethoven com as ideias burguesas de autonomia liberdade e subjetividade que chegam até o âmago de seus procedimentos de composição esse teor social prossegue Adorno e Luciano esse teor social mesmo que inconsciente também é um fermento do efeito caso a sociologia da arte não se interesse por ele ele perde as relações mais profundas ela a sociologia da arte perde as relações mais profundas entre a arte e a sociedade as relações que se cristalizam nas próprias obras de arte de tal sorte que nós poderíamos pensar que essa radicalização da autonomia pensada a longo prazo como que promete não sei se pode cumprir promete uma autonomia nova não mais burguesa porque retemperada repensada e reexposta nos procedimentos então na produção no modo de produção de composição do próprio Beethoven faz isso sentido para você Luciano? Sim, sim claro só situando a polêmica ela faz sentido na medida em que quer dizer o que anima a polêmica do Adorno contra a sociologia da arte não que ele seja contra a sociologia da arte mas contra um certo entendimento de que a sociologia da arte deva se ocupar dos efeitos produzidos pelas obras sobre seus ouvintes sobre seus espectadores ou coisas assim como se fosse possível pelo estabelecimento de questionários de pesquisas de opinião daquilo que poderia ser ainda chamado de gosto essa reação subjetiva imediata às obras extrair elementos significativos para a análise da própria arte então isso ele rejeita ele critica fundamentalmente e tenta mostrar que nenhuma consideração do papel da arte da sociedade faz qualquer sentido sem uma consideração a respeito da própria obra e dos seus meios de produção no caso então ele está dizendo do efeito contra essa separação radical entre a produção de um lado que não é considerada por essa sociologia e a mensuração do seu efeito o que ele propõe é que esses dois elementos sejam vistos como inteiramente de maneira entrelaçada então ele cobra do sociólogo da arte uma qualificação de crítico de arte então sem uma discussão apropriada das próprias obras sem um conhecimento técnico musical adequado a respeito da produção musical não é possível fazer sociologia da arte e poderia dizer tudo o que o Donne escreve sobre estética é também sociologia da arte de uma certa maneira ainda que as aulas que o mestre publicou introdução à sociologia da arte que junto com esse seu volume além do valor próprio que tem cada uma das traduções tem um caráter propedeutico digamos assim para a teoria estética que um dia nós teremos em português do Brasil provavelmente então tem essa dimensão de voltar para a própria produção e tentar pensar determinados efeitos a partir da questão da produção e a partir dessa questão da produção da lógica interna também da obra é que é possível pensar a inadequação dessa própria obra de arte em relação à sociedade na qual ela é produzida ou seja a obra é inteiramente mediada pela sociedade na qual ela surge mas ao mesmo tempo ela é uma negação de determinados elementos dessa mesma ordem então nesse sentido ela aponta para além até para pensar a relação entre particular e universal que se dá na obra de arte pensando na obra de arte como uma forma de racionalidade uma maneira como ela lida por meio de técnicas e materiais com aquilo que é estranho a ela quando vê isso uma forma de relação não violenta entre o universal e o particular ou entre o sujeito e o objeto isso implica na cristalização da obra de arte uma possibilidade de uma outra ordem que não é essa que é a da produção corrente ou da sociedade da ordem vigente da qual a própria obra de arte surge então nesse sentido a obra do Beethoven para pegar o exemplo ela é inteiramente mediada por esse processo de emancipação burguesa e ao mesmo tempo ela é algo que apontaria para além daquilo e o Beethoven é ainda interessante porque embora o Adorno não tenha concluído o livro há vários elementos que há muito material escrito que depois inclusive foi publicado mas essa noção que é tão forte para ele de uma obra ser integralmente construída de ter uma total relação entre parte e tudo ela embora ele aponte isso na polêmica dele com o barroco ele tenta mostrar como isso já está presente de uma certa maneira no Bach e não nos seus contemporâneos por isso que o Bach não cabe também no conceito de barroco de uma maneira mais forte ele vai pensar isso a partir da obra do Beethoven então essa ideia da obra integralmente construída que aí é fundamental para ele pensar a obra de arte moderna então é essa mônada que faz que se apropria de elementos externos mas ao mesmo tempo constitui um sentido na sua ordem interna então pensar nisso como uma caracterização mais geral de obra de arte para ele acho que isso o Beethoven é fundamental para pensar essa questão com isso a questão da determinação discreta ficou não diria em eclipse mas ficou no fundo da sua resposta tem também depois uma pergunta para o Eduardo o que eu faço primeiro como você prefere talvez a gente fale um pouquinho mais eu tinha uma questão acho que vou saltar e fazer uma última questão para você e a gente tem um debate depois o que você acha para todo mundo bom enfim você aqui o mediator concorda simplesmente homologando a posição que vocês tomaram tá bom o que você prefere Luciano não segue aí é porque uma das questões que eu queria colocar é um pouco relacionada à tradição e ela tem um pouco a ressonância com a questão do Heidegger mas eu vou só mencionar eu não tenho certeza se faz tanto sentido porque ela volta uma coisa mais lá atrás mas de toda forma porque a gente poderia dizer que no fundo o livro inteiro o debate talvez pudesse chamar essa mesa mesmo chamar como é que ela chama crítica e tradição crítica, linguagem e tradição porque o livro se trata de tradição é o problema da tradição é o problema de em que medida é possível assumir uma fixação do problema da tradição e a tese de fundo é que é essa condição ambígua que nós estamos vendo em todos esses casos por exemplo a sobrevivência da obra de arte é uma sobrevivência que é digamos assim necessária mas ela é condicionada também ao fato de que existe uma condição heterônoma não havendo mais condição heterônoma no mundo reconciliado não dá para dizer exatamente o que seria a arte da mesma forma como não dá para especular o que seria uma troca justa porque a noção de troca no capitalismo ela mesma perverte a noção de justa enfim todo esse tipo de problema que é da não possibilidade de dizer mais do que aquilo que é dito a cada caso ou seja em alguma medida envolve também o problema da proibição de imagens etc tudo isso tem como pano de fundo um pouco a lide com a tradição e aí eu fiquei pensando o seguinte lendo o texto além daquela passagem sobre o Heidegger tem uma passagem meio incrítica que me parece também heideggeriana e eu fiquei pensando se não lhe parece que em alguns momentos o Adorno está pensando a tradição também em relação a tradição filosófica eu vou ler essa passagem já que o Silvio fez isso algumas vezes vou fazer também que está o seguinte na página 77 me parece ele está falando aqui está na página 77 o texto é sobre tradição e ele está falando da tradição em geral não está falando da tradição em geral estética ele não está falando da tradição em geral mas tem uma passagem que aparece muito nitidamente para mim ao menos que está acontecendo isso que eu estou chamando deslocamento categorial ou deslocamento intercategorial sei lá como é que eles vão me chamar então na página 77 vou ler o seguinte é a nona linha de baixo para cima a felicidade da tradição prezada pelos reacionários não é apenas ideologia algo que ela também é quem sofre sobre a dominação universal do mero existente tem nostalgia daquilo que ainda não existiu pode sentir mais afinidades com uma praça de mercado do sul da Alemanha do que com uma barragem embora saiba o quanto a construção em madeira serve a conservação do mofo como complemento da desgraça tecnificada assim como a tradição aferrada a si mesmo é ingênua também é ingênua aquilo que carece tradição em absoluto pois desconhece o que há de passado nas relações pretensamente puras com as coisas não turvadas pela poeira do perecer bom isso daqui poderia ser uma passagem da direita negativa evidentemente esse me parece bastante evidente que aqui nós temos uma ressonância com o problema exatamente do modo como a relação com o ente aparece na segunda parte de elétrica negativa em particular então aí pensando nisso parece que há uma aposta nesse momento já que ele está discutindo a tradição na Alemanha ele está pensando em tradição nesse debate específico estético parece que há uma aposta do Adorno de que a tradição heiligeriana ainda domina os debates estéticos ou domina os debates estéticos não me parece apenas que seja uma aposta que a gente pode calçar nessa passagem ao contrário e parece que é muito plausível dizer isso porque lá no final em A Arte e as Artes como já falou o Silvio e era onde eu iria também ele justamente utiliza o Heidegger no texto sobre a origem nova de arte para discutir um problema que é um problema que a ele também se refere que também se refere ao modo como a dona está pensando e aí essa é uma questão curiosa por que me parece curiosa porque digamos o problema clássico enfim nos termos da dialética negativa que está no mesmo momento que é da carência ontológica ele é um problema que o Adorno identifica integralmente no modo como a filosofia e uma parte específica da sociedade alemã se refere àquilo que é o estar vivo ou permanecer digamos assim só que essa ressonância específica estética não é aproveitada em modo nenhum na dialética negativa e aí essa é a minha questão não seria tão bem possível pensar que em alguns momentos isso aqui também é uma propedeutiva para a dialética negativa no sentido de que apresenta também alguns desses elementos vou dar uma outra questão muito vinculada a esse problema o direito de existir a dialética entre direito de existir e impossibilidade de habitar que constitui funcionalismo hoje é um problema também heideggeriano a expressão habitar que aparece no adorno lá em geral isso não é identificado nessa forma direito essa em termos de dialética existe um direito de existir mas existe uma impossibilidade de habitar a noção de possibilidade de habitar pode ser lida literalmente sem deslocamento semântico nenhum deslocamento categorial como um problema da arquitetura mas pode ser também lida heideggerianamente desloca para um problema ontológico e nós temos um outro liando da questão por que eu queria na verdade concluir com isso porque isso une-se ao último argumento ao último problema que eu acho que tem para ser discutido que eu coloquei para mim mesmo para ser discutido com você que é em que sentido isso é propedeutica aceitando inclusive que ela é uma propedeutica dialética negativa sob essa perspectiva porque algumas passagens alguns elementos demonstram que o problema via deslocamento categorial que se ao qual o Adorno se refere no campo da estética ele também não tem só essa fixação na estética evidentemente todo mundo que lê Adorno há mais tempo sabe disso que é a propedeutica em que sentido que é propedeutica porque o que eu fiquei pensando será que é propedeutica eu sei que ele fala isso mas será que uma ela é porque olha só uma propedeutica ela é muito menos uma reflexão sobre a permanência das categorias estéticas porque ela se trata num problema quase da crítica da tradição ou crítica da tradição crítica e mais uma aproximação imediata a condição de obsolescência da arte ou das categorias estéticas aliás seria uma propedeutica teoria estética ou Adelética Negativa mas a teoria estética um texto que discute o quanto que é obsoleto ou se na verdade a gente não poderia ler isso como um aspecto ensaístico que ficaria depois da teoria estética digamos aquilo que eu não consigo colocar de pé na teoria de estética ou seja a permanência de certas categorias estéticas aquela obsolescência que caracteriza a colocação do problema não veio antes entende? eu fico pensando em que medida isso é propedeutico e parece que é quase o contrário eu poderia ler a teoria estética e chegar à conclusão bom, essas categorias aqui fixaram esse texto fala de tudo que não fixou é isso bem, difícil acho que começaria a responder no dado acho que eu tenho vendo um pouco esse momento final do Adorno e especificamente os dois grandes livros a teoria estética de um lado a dialética negativa do outro embora ele trabalhe o que se poderia de maneira muito escolar dizer que são disciplinas diferentes da filosofia acho que o que ele faz em cada um desses livros é exatamente o mesmo ou seja é a obsolescência da tradição filosófica em função de um certo diagnóstico de época então aquilo que abre a dialética negativa de que o momento de realização da filosofia se perdeu então ela volta a ser interpretação ele volta a ser teoria volta a ser filosofia e a partir desse momento que é o momento no presente ou a repercussão dele até o presente que embasa esse estado de não reconciliação que caracteriza o diagnóstico de época do adorno é uma espécie de prisma ou de ponto de vista para ele observar aquilo que é verdade e falsidade na tradição então o que ele faz na dialética negativa é um pouco isso ele vai pegar as disciplinas clássicas filosofia prática filosofia da história e a metafísica e examinar a luz desse diagnóstico de época então essas pretensões não são cumpríveis talvez então nesse sentido afirmar que sejam seria ideologia agora descartar elas como elementos mais que não são mais necessários ao próprio pensamento seria ignorar seria aquilo que ele chama de eliminar aquela a barbárie na eliminação da tradição que ele descreve nesse próprio ensaio sobre a tradição então acho que essa é a perspectiva é uma leitura da filosofia clássica alemã do ponto de vista da sua obsolescência ao mesmo tempo ao reconhecer essa obsolescência ela mantém esse teor de verdade dela então é a solidariedade com a metafísica no instante da sua queda então é um pouco isso ela é verdadeira mas ela não é mais ela não sustenta as pretensões que ela sustentava no momento da sua da sua instituição o que ele faz na teoria estética é mais ou menos a mesma coisa do ponto de veja é também uma reflexão sobre a tradição é sim o que tem tendo teoria estética é digamos conceitos estéticos que a reflexão estética produz produziu e de uma certa que a gente pode ver o Adolfo poderia falar de muitas coisas mas ele pega um certo um certo repertório de questões que é da estética do século XVIII e XIX então a gente reconstitui isso lá então falando o que é isso a luz da produção artística mais recente ela é obsoleta também não dá pra falar em belo e sublime diante da daquilo que ocorreu ou seja como se falava no século XVIII no século XIX por outro lado a maneira como ele vai lidar com a noção de belo natural que é colocada de lado desde o Hegel mas que pra ele diante de um contexto de dominação da natureza surge sob uma nova luz então digamos essa tradição estética ela não é mais digamos aplicável ela não é mais suficiente pra compreender os problemas artísticos contemporâneos mas ao mesmo tempo nós não conseguimos pensar a respeito daquilo que é a produção artística contemporânea sem refletir sobre a obsolescência dessa tradição estética acho que do ponto de vista da posição do Adorno em relação à tradição os livros são digamos espelhados espelhados isso é isso um livro espelha o outro por meio de uma certa consciência histórica do declínio da tradição e do seu momento de verdade no reconhecimento desse declínio ótimo um texto funcionalismo ele fala está falando para os arquitetos porque é necessária a reflexão filosófica sobre a arte qualquer texto de artista qualquer reflexão sobre a arte de uma certa maneira mobiliza conceitos que nós rastreamos na tradição está dizendo cabe ao filósofo esse profissional ir lá dizer se está certo ou não o recurso a esse conceito quero mostrar que a nossa relação a maneira como nós falamos a respeito da arte isso está diretamente relacionado à compreensão da própria produção ela mobiliza elementos que vêm dessa tradição e que tem que ser pensados no seu caráter histórico obsoleto e ao mesmo tempo imprescindível a continuar se pensando então acho que esses dois livros tem essa essa marca muito muito forte que no fundo está todos todos calcados numa certa certo diagnóstico de época e numa certa consciência crítica que advém de poder pensar advém da própria modernidade de se pensar a partir do contraste com aquilo que foi daquilo que passou então acho que os dois livros tem um pouco esse paralelismo esse espelhamento porque sem diretriz poderia ser uma propedeutica primeiro não sei se a gente deve de fato levar o quanto a gente leva é uma acho que uma formulação do próprio Adorno não deve levar a sério o que as pessoas acham de si mesmo mas o que a gente encontra até certo ponto ele indica em dois ensaios que é o sem diretriz que é o que abre e o sobre tradição essa questão é uma reflexão mais conceitual do estado da arte em função do caráter obsoleto da tradição isso para compreender a arte recente e ao mesmo tempo serve um diagnóstico para nostalgia em relação a uma época passada ou uma arte do período passado que teria uma coesão que a arte o período recente não tem uma crítica a essa nostalgia isso uma crítica a essa nostalgia que se traduz também numa rejeição à arte moderna só uma coisa que é um paralelo pleno a também a crítica à nostalgia que está interna ao problema da necessidade ontológica do início ao fim a crítica à nostalgia é a crítica à necessidade ontológica acho que isso está colado ali na primeira parte da dialética negativa na parte sobre o Heidegger então só que ele analisa de maneira mais pontualmente tem aquele texto lá que se chama que é intraduzível quase uma proposta construtiva que ele fala um pouco desses dessa nostalgia concretizada numa série uma série de bibelôs que corporificam um pouco essa remissão a um passado mais coeso mais estável mais que oferece referências que dá diretrizes então é um pouco isso presente não dá diretriz você não sabe extrair da produção presente aquilo que vai ocorrer então tem esses dois textos mais conceituais que acho que estão muito afinados com a maneira como ele procede na teoria estética ou pelo menos explicita esse problema central da tradição os textos teóricos os textos teóricos e os outros ensaios são ensaios no sentido aduaniano mesmo ele pega alguns fenômenos e avalia o funcionalismo pega o cinema recente a moda do barroco então trabalha de maneira como ele trabalha nos ensaios críticos enquanto se a gente compara o procedimento à exposição da teoria estética na qual ele vai pontualmente recorrendo a elementos da produção artística e organizando a exposição a partir da referência a esses elementos com conceitos ou com questões teóricas mais amplas que permitem explicitar esse diagnóstico do presente e da tradição então para levar a sério a formulação do aduana de que isso de fato seja uma propedeutica acho que talvez seria a resposta que eu teria um pouco de que esses dois ensaios mais teóricos explicitam um tipo de procedimento que ele vai desenvolver de maneira mais detalhada na teoria estética e principalmente na dialética negativa mas que o conjunto do texto são esses ensaios que um pouco isso pensar os fenômenos atuais ou a própria noção de autonomia da arte ou fenômeno da embrigação das artes a partir de uma reflexão sobre a historicidade da própria arte moderna arte e as artes é isso então é a década de 60 em relação a desenvolvimentos anteriores então é algo interno a própria esse momento mais recente mais extremo da 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 reflexão sobre a arte moderna então acho que propedeutica seria um pouco nesse sentido mas sim mas na verdade é um pouco é porque tem esse recorte que a gente já conversou várias vezes que são textos mais materiais e textos mais teóricos porque é uma coisa que tem que querer alongar demais o paralelismo porque nem sempre vai funcionar mas é como se fosse uma posição dos epilogômenos dialéticos em relação à dialética negativa sobre sujeito e objeto pode funcionar como propedeutica mas o restante do texto não palavras e sinais o restante não funciona se a gente te volta no Brasil como palavras e sinais é meio isso lá está no final os epilogômenos são os dois últimos textos dois, três últimos textos e aí é um pouco essa questão eu acho que é como se enfrentasse na materialidade aquilo que ainda está em movimento materialmente eu enfrento o que está em movimento e eu consigo teorizar aquilo que é que apresenta sobre a perspectiva da obsolescência ou seja aquilo que o movimento o movimento aquilo que é o primeiro motor do movimento que é exatamente ter uma condição de obsolescência mas de toda forma por que eu chamo atenção para isso? porque me parece aí a última questão que eu queria colocar me parece que todo momento em que o adorno nesse livro em particular dá o salto para essa análise mais material o eco é benjaminiano ou seja se trata de tentar desde 50 eu acho que isso é muito evidente isso é uma coisa que eu sempre repito o modo como o adorno faz traço primeiro a fisionomia do benjamin ela marca a recepção do benjamin mas marca também o modo como o adorno pensa para si mesmo o modo como ele virá a recuperar e a pensar categorias benjaminianas então esse texto em comparação com outros ele não é não tem tanta ocorrência de benjamin o benjamin aparece lá quantas ocorrências oito, dez tem um índice remissivo é só contar mas me parece que são muito importantes não apenas as ocorrências elas mesmas mas esse esforço material que é de duas ordens exame de certos objetos e esse caráter da avaliação de si ou sei lá confissional autobiográfico evidente que esse componente autobiográfico avaliação de si caráter observação a submersão no objeto a observação no elemento mais micrológico para tentar dali retirar algo que é um dado de uma materialidade de movimento e parece profundamente benjaminiano isso é uma questão que nos aproximou desde o início lá na época quando você estava defendendo sua tese eu também tenho a impressão que são as duas primeiras teses que defendem mais claramente a abertura para a dona para uma série de outras questões que dizem respeito aos momentos da obra tem o Marcos Nobre antes mas enfim com essa ênfase estou falando no Brasil evidentemente no mundo já tinha acontecido várias vezes que tem a ver com a nossa primeira questão o que estava traduzido aqui mas enfim naquele diálogo que a gente fez lá sem saber um do outro acho que a aposta mais ou menos é essa tem alguns momentos em que inclusive a gente ouve como um negócio meio quebrado como você falou será que ele é um mau escritor nesse momento em outros momentos não é ótimo mas em alguns momentos parece estar meio quebrado não te parece que tem aqui a presença de uma reflexão acerca do modo como o Benjamim ele mesmo fazia as coisas é isso eu pergunto penso que é lembrar do nosso passado sim sim é a questão da tradição apostamos em um adorno beijamiliano pode ser confeccional e eventualmente poético é pois é bom nos textos vou chamar aqui de confeccionais então já que são esses textos de memória do Adorno que são o Amor Bah que é sobre essa cidadezinha da infância dele mas tem esses passeios dele o Cius Maria que esse vilarejo na Suíça mas muito frequentado por intelectuais ele inclusive menciona uma época em que o Nietzsche morou lá tem a visita ao museu o Jô de Pomme em Paris no qual tem uma reflexão sobre o impressionismo Memorial de Luca que é uma viagem pela 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 Toscana texto sobre Viena Viena após a Páscoa de 67 e Viena é uma cidade do passado do Adorno também que ele foi para Viena nos anos 20 para aprender estudar composição e piano e pensando em mudar de carreira ou seguir essa carreira e depois voltou para Frankfurt tem algo muito benjaminiano nesses textos que é uma uma recuperação de elementos do passado na qual na qual não há simplesmente o esforço de trazer à tona esse passado mas de incorporar a reflexão sobre o passado aquilo que o adulto aprendeu sobre esse passado ou aquilo que é a história posterior daquele passado então ele olha para certos episódios da infância dele isso é o amor acho que é mais claro a esse respeito e mostra ou seja a partir do conhecimento posterior ele interpreta certos elementos do passado como sinais ou como indícios daquilo que ainda estava por acontecer então a posição dele no presente é fundamental para essa perspectiva que ele monta no passado ou seja não é o passado em si mas o passado a luz do conhecimento que ele tem de tudo que o separa dele então isso é profundamente benjaminiano é uma crítica extremamente forte ao historicismo que o benjamin faz e acho que tem uma dimensão também no texto doador não sei se tão explícita que também está muito no benjamin que é de procurar no passado não somente esses vestígios do futuro que estava ali sendo gestado mas também de pensar futuros possíveis que não foram de fato que não se desenvolveram não se realizaram então é como se um elemento do passado comportasse vários desenvolvimentos possíveis um deles é aquele que se tornou o nosso presente ou seja a história daquilo que poderia ter sido o futuro do pretérito que é fundamental para o próprio benjamin que acho que é muito forte nessa reflexão tardia doador e aí o termo tardio se a gente quiser pensar um pouco de maneira mais periódica doador eu acho que é uma marca muito forte desse período dos anos 50 e dos anos 60 de pensar um pouco a própria possibilidade de emancipação como algo que está inscrito numa certa dimensão histórica que é possível mas que não se desenvolver mas isso é é o que está na base o que fundamenta a própria crítica não é a ideia de uma sociedade emancipada no futuro mas de fato você tem potenciais que não foram desenvolvidos e que podem ser reconhecidos no próprio passado e nessa posição dele em relação à tradição acho que há muito disso porque ele tenta olhar ele olha para a tradição reconhecer tanto o que há de falso de verdadeiro o que há de obsoleto e o que há de imprescindível ele está o tempo todo tentando manter uma consciência crítica que advém da arte moderna advém da racionalidade moderna e é com essa noção de uma certa consciência crítica dessa racionalidade moderna que ele enfrenta por exemplo essa carência ontológica essa nostalgia de um passado coeso ou coisa nesse sentido aquela aquela passagem da da nostalgia que é muito caricata mas se pensar que ele está de fato não é uma caricatura ele vai para o interior da Alemanha ele encontra de fato isso pessoas saudosas da Alemanha pré-industrial como se ali houvesse uma comunhão com a natureza uma relação mais verdadeira entre as coisas então em certo sentido ele tem que mostrar a modernidade varreu isso do mapa não tem retorno e se é para pensar em liberdade autonomia emancipação são aqueles termos que ele menciona por exemplo na passagem sobre o Beethoven que o Silvio leu é para pensar isso como elementos racionais que ainda orientam o próprio pensamento no tempo presente pensado à luz dessa obsolescência que é imprescindível ao diagnóstico de época dele então acho que essa posição em relação ao passado ela é muito benjaminiana nesse sentido então o Adan não vai escrever uma outra teoria estética uma estética no sentido tradicional ele não vai escrever uma filosofia no sentido mais positivo do termo ele vai mostrar o que é o declínio desses elementos da tradição à luz do presente fala-se filosofia um pouco isso pensar aquilo que aquilo que é imprescindível da tradição ainda se pensar o próprio presente ainda sem que se possa colocar outra coisa no lugar ainda se não tem uma passagem uma superação desse estado de coisas então é repetindo sobre esse caráter obsoleto que é fundamentalmente moderno isso aí está lá no Baudelaire nessa consciência de época de que o instante imediatamente passado já é o antiquado então você define o presente por meio da reflexão sobre essa efemeridade toda então isso é fundamental e aí acho que isso é fortemente Benjamin está embebido muito bem acho que por mim é isso até nosso tempo já acabou estamos aqui nos últimos minutos eu não tenho outra questão não agradeço eu gostaria de consultar vocês se nós podemos ler as duas perguntas que estão aí no chat ou se vocês respondem depois uma delas é diretamente o Eduardo a outra pode ser para vocês dois para ambos vamos lá Eduardo pode ser estou vendo já Eduardo então o Tomás Barreto nos pergunta em que sentido você diferenciaria essa noção de condição de produção que na aparência que apareceria perdão ao crítico por meio da imanência da obra do conceito de material da arte ou da própria técnica acho que um pouquinho da resposta já apareceu Tomás numa fala longa do Luciano mas eu elucido o centro do problema é porque é como se fosse incorporado ao problema da reflexão acerca do material o suporte se eu fosse simplificar isso ou seja a condição daquilo que é uma reflexão sobre o material ou sobre o desenvolvimento imanente do material envolve a fixação daquilo que é o suporte para o material no momento em que você tem o desenvolvimento da música rumo a construção do material ele mesmo no momento em que você tem a imbricação com o fenômeno esta condição de produção até então não tocada passa a ser um dos elementos a ser refletido no aspecto da radicalização do processo da autonomia da arte ou seja em algum momento no início do século XX isso se torna inclusive o cinema a controvérsia entre Adorno e Benjamin tem um pouco a ver com isso eu diria um pouco tardiamente o Adorno percebe que alguns elementos do cinema já oferecem isso que a sua compreensão anterior ainda não tinha completamente controle que é o fato de que o próprio suporte pode vir a ser condicionado e tornar-se ele mesmo parte do enigma da arte e nesse sentido o material se daria em tese dentro do suporte na hora em que a própria condição de produção da qual emerge o material para o qual a reflexão a ser do desenvolvimento imanente é relevante no momento em que isso aqui é abalado por imbricamento porque ele mesmo sofre uma reconstrução etc nós temos um outro momento uma radicalização do processo de autonomia agradeço a pergunta eu acho que o Luciano quiser acrescentar alguma coisa não acho que é isso mesmo foi muito mais claro e objetivo do que eu seria então a próxima questão diz respeito a objetividade o Felipe Vieira especialista então pode ser para ele o Felipe Vieira pergunta tem uma questão sobre o termo objetividade na obra de Ador ela é por vezes traduzida no termo alemão objectivität e em outras vezes no termo zahligkeit qual a diferença qual diferença é que está implicada aqui essa acho que é uma pergunta que nós três podemos dar respostas não serão semelhantes mas ela complexifica um pouco o problema agradeço também a pergunta Felipe quando a gente fala de objectivität em geral a gente está falando inicialmente o que vem em primeira frente no uso do termo mesmo é a relação entre sujeito e objeto quando a gente fala de zahligkeit a gente está falando da materialidade imanente do objeto como o problema do adorno de fundo como você deve saber diz respeito a primazia do objeto e a primazia do objeto envolve a sua materialidade a sua condição digamos assim histórica historicamente determinada de emergência isso significa que a noção de objetividade objektivität perde um aspecto e por isso o adorno às vezes insiste no elemento das artes ou seja nós temos aqui e isso não é sempre por exemplo na dialética negativa mesmo nem sempre funciona assim às vezes porque ele antes estava falando subjektivität está evidente que ele está falando subjektivität e objektivität e ali objetividade objetividade em relação a subjetividade em outros momentos não mas o geral do argumento seria isso não sei como é que Silvio também pode falar disso diretamente porque ele vem dessa tradição específica eu me dou satisfeito com a sua exposição Eduardo principalmente no adorno se nós fôssemos acrescentar um outro elemento como quando o Hegel faz uso da distinção entre dinga e zah aquilo que está em causa na relação por exemplo entre espírito subjetivo e objetivo não pode ser subsumido por nenhum dos dois anteriores mas está entretecido digamos assim no momento que lhe é próprio nessa dimensão que é própria da coisa mesma como lhe gostava de mencionar eu tenho impressão é que aí nós estamos do interior de uma tradição que ainda não findou inteiramente para ser breve porque são 18 e 2 e não há pássaro de Minerva levantar voo pelo menos não aqui no Bixiga de onde eu estou falando Luciano você quer tomar a palavra sobre essa questão eu só indico uma questão de tradução porque Zahnikkat é também uma das materialidade objetividade é uma das traduções possíveis da Zahnikkat poderia ser materialidade ou ainda o Adorno usa muito a expressão em teor de verdade para falar tanto na reflexão estética quanto na reflexão sobre filosofia ou sobre sociedade e o termo vem de um ensaio do Benjamin que é o ensaio do Benjamin sobre as afinidades eletivas onde ali o Benjamin fala do teor de verdade mas também fala daquilo que seria o o o ou material ou o teor da coisa e não há acho que nenhum tradutor está um pouco satisfeito com se é o teor da coisa ou o teor material de maneira um pouco mais palatável a gente tente a traduzir para material mas a questão toda é a da coisa também que implica a questão dos materiais técnicas artísticas por exemplo elementos que envelhecem na própria obra de arte que são um ponto de partida de um exame mais filológico da obra antes que se possa questionar essa uma essa dimensão mais filosófica que diz respeito ao teor de verdade mas esse é um dos tempos como a gente falou lá do glossário impossível a gente pode incluir as arquitetas entre elas teor coisal teor material também tem uma nota na minha tese tem na sua a Diana Marie falou sobre isso o Rodrigo todo mundo já falou sobre a diferença e portou de modo já ok vou mencionar a presença aqui entre nós do professor Gilberto Tedé lá da UNB que se manifestou dizendo que está adorando está gostando da discussão e ele que implica cá entre nós pelo uso do termo intersubjetividade para caracterizar a coisa mesma no âmbito do espírito objetivo entre aspas na fenomenologia do espírito porque o termo intersubjetividade teria se tornado absolutamente obsoleto caduco e o que nos levou às vezes a nos perguntarmos se o termo transsubjetivo ou transobjetivo se fossem complementares num exercício de imaginação que nós não publicamos num exercício de imaginação talvez se aproximasse mais dessa obsoleta ideia da coisa mesma na fenomenologia do espírito sem pretensão de ironia diga assim olha eu também estou contente com o nosso encontro a conversa foi muito boa nós tivemos eu posso dizer se vocês concordarem tivemos um debate e só um minuto Felipe Vieira diz que está se batendo com isso na sua dissertação isso quer dizer o que apareceu nas respostas do Luciano e do do Eduardo e se eu entendi bem está na hora de nós nos despedirmos dos que ficaram conosco até esse momento e os que vão os que assistirem depois se isso estiver lá no site do Leoprata eu gostaria então de dizer mais uma vez obrigado ao Eduardo em primeiro lugar que veio de fora em certo sentido por sua participação aqui conosco no Leoprata espero que volte outras vezes quem sabe para discutir outras questões aí a partir da tradução da dialética negativa quero agradecer também ao Luciano com quem eu mais de uma vez conversei sobre esse nosso encontro e que demorou mais do que eu gostaria mas em certo sentido valeu a pena espero Luciano você quer dizer mais uma palavrinha Eduardo eu queria também fazer os agradecimentos tanto ao Silvio ao Leoprata por ter organizado a mesa quanto ao Eduardo por ter topado essa conversa eu achei de estar aqui há duas horas mas parece que estou há muitas horas discutindo acho que a densidade da discussão acho que valeu muito a pena espero que quem tenha assistido também tenha aproveitado e acho que é um pouco isso fica aqui os nossos agradecimentos a todo mundo eu somente reitero os agradecimentos ao Silvio a organização o Luciano foi um prazer isso aí então eu vou pedir ao Lucas Silva a quem eu gostaria de agradecer também que nos acompanhou aqui na parte técnica tendo feito agradecimento a ele que nós possamos sair do ar então já que nos despedimos e podemos ficar mais um segundinho nós três com ele para finalizar o trabalho então Lucas por favor